Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Previdência Social gastou cerca de 26 bilhões de reais com acidentes de trabalho. Método de Pilates busca a saúde do corpo e da mente. A campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo foi prorrogada. O mercado de trabalho do psicólogo. As inscrições para voluntários da Cruz Vermelha. Parque do Tinho, com opção de lazer e atividade física. E na entrevista de hoje vamos falar sobre ambiente de trabalho. Hoje é quinta-feira, 30 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre acidentes de trabalhos. No Brasil, diversos profissionais se afastam diariamente das atividades laborais por acidentes de trabalho. De acordo com dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho, entre 2012 e 2017, a Previdência Social gastou cerca de 26 bilhões de reais com benefícios acidentários. Lesões musculares, dores na coluna, quedas, entre outras queixas, são as que mais afastam os brasileiros do trabalho no Brasil. Segundo dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, 131, 453 pessoas foram afastadas das atividades funcionais por acidentes em 2017. E com o intuito de promover a saúde e bem-estar dos trabalhadores, é que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes atua dentro das empresas. A CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes que trata que empregados e empregadores trabalhem conjuntivamente na prevenção de acidentes. Então, o básico e o objetivo geral da CIPA é esse, conscientizar trabalhadores para prevenir acidentes. E esses acidentes, em alguns casos, podem acabar em óbitos, gerando grande responsabilidade jurídica às empresas. Ainda, segundo o Observatório, desde o começo de 2017, ao menos um trabalhador brasileiro morreu a cada 4 horas e meia vítima de acidentes de trabalho. Existe toda uma legislação social de proteção ao trabalhador que se refere às condições que as empresas devem adotar para evitar acidentes do trabalho. Por exemplo, nós temos proteções explícitas na CLT, e na Lei nº 8.212, de 1991, e na Lei nº 8.213, de 1991, que especificam os modos de meio ambiente do trabalho, de proteção de equipamento individual e coletivo que as empresas devem adotar. Por isso, a importância da CIPA no ambiente laboral. A principal ação da comissão é minimizar os danos. A importância da CIPA é a minimização de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E como fazer essa minimização? É através de campanhas, de semanas internas de prevenção de acidentes, da própria conscientização do trabalhador, realmente mostrando para o trabalhador a que riscos eles estão expostos, tentando neutralizar riscos, tentando eliminar ou até mesmo controlá-los. Quando não há como controlar ou quando as empresas falham na segurança dos empregados, cabe à justiça fiscalizar e punir. Primeiro, as empresas, como elas devem implementar as medidas individuais e coletivas de higiene e segurança do trabalho, essas normas são de caráter público, de ordem pública. Se elas não o fizerem, significará que estarão sujeitas às ações de natureza administrativa, como, por exemplo, procedimentos de ajustamento de condutas pelo Ministério Público do Trabalho e ações judiciais, seja de natureza individual, pelo trabalhador ou pela família vítima, ou ações coletivas de prevenção de acidentes coletivos, ajuizadas tanto por sindicatos, associações ou pelo Ministério Público do Trabalho. Entre os trabalhadores mais vitimados estão trabalhadores de linha de produção, os técnicos de enfermagem, patineiros, serventes de obras e motoristas de caminhão, além de trabalhadores da construção civil. A área da construção civil, os trabalhadores da construção civil, são os que estão mais expostos a acidentes de trabalho. Não quer dizer que eles estão, que eles não têm treinamento, assim por diante, mas como os riscos são maiores em relação a escavações, a trabalhos em altura, o índice de acidente na área da construção civil é maior. A própria lei 13.467, que é a chamada lei da reforma trabalhista e a lei da terceirização, prevê possibilidades de responsabilidade subsidiária, nesses tipos de contratações em que a empresa principal é a tomadora de serviço e a empresa prestadora de serviço é a empregadora. Havendo um contrato de trabalho, então, entre... E ainda que não haja um contrato de trabalho, havendo o acidente do trabalho, e esta empresa prestadora de serviço, ela é responsável e solidária com a tomadora de serviço, ou seja, nessa terceirização, tanto uma quanto outra, as duas empresas, podem responder pelos eventuais danos físicos e morais imputados ao trabalhador. Os trabalhadores podem denunciar irregularidades e falta de segurança no ambiente de trabalho em diversos canais. São vários os canais, né? Primeiro, ele pode fazer esta denúncia junto ao sindicato, que tem o poder de fiscalização no âmbito da empresa, mas não de invasão, mas de fiscalização, a própria secretaria, a própria superintendência regional do Ministério do Trabalho, que tem o poder de ofício de investigação e ela pode requisitar documentos, ao próprio Ministério Público do Trabalho, que também tem o poder de ofício de investigação, de averiguação e também pode requisitar. Então, são meios hábeis para as fiscalizações prévias e para controles permanentes. E agora vamos falar sobre a doença de Chagas. No Amapá, 26 casos da doença foram confirmados em três cidades do Estado. A informação dos diagnósticos foi revelada pela Superintendência de Vigilância da Saúde do Amapá. A entidade atribui que os casos estão relacionados ao consumo de açaí infectado pelo contato ou fezes do inseto barbeiro. Dos casos registrados, 15 foram em Santana, a 17 quilômetros de Macapá. O município também foi o primeiro a confirmar novos casos da doença logo nos primeiros dias de agosto. Outras dez ocorrências da doença foram confirmadas em Macapá e Umi Laranjal do Jari. Entre os casos na capital, três dos dez diagnosticados aconteceram no Conjunto Habitacional Macapaba, na Zona Norte. Os agentes da Superintendência de Vigilância da Saúde do Amapá, que estão trabalhando na fiscalização, estarão focados na região para evitar um surto localizado. E agora vamos falar de greve. Professores municipais de Limoeiro do Ajuru, no Nordeste Paraense, entraram em greve por tempo indeterminado desde ontem. A categoria informa que a Prefeitura se nega a pagar diversos direitos, como 15% de recesso remunerado, 10% de magistério e 2% em tempo de serviço e 25% de oratividade. Os professores também reivindicam alimentação escolar de qualidade, transporte escolar, construção e reforma de escolas, falta de técnico pedagógico nas escolas e reformulação do PCCR. O município possui quatro escolas municipais, entre elas uma creche. Segundo o sindicato da categoria, 80% dos professores aderiram à manifestação. A Assembleia da categoria, realizada nesta quarta-feira, contou com 300 professores. E ainda falando de saúde, o método Pilates está sendo cada vez mais procurado como forma de exercitar o corpo, principalmente por pessoas da terceira idade. Ele é um grande aliado para o envelhecimento saudável, pois trabalha a mente, o alongamento e o equilíbrio. Estica, respira e alonga. A prática do Pilates fornece inúmeros benefícios para a saúde e bem-estar do corpo. O Pilates é um método de condicionamento físico em que ele busca harmonizar o corpo e a mente. Então, em todos os exercícios, há essa integração de corpo e mente, em que envolve respiração, controle do movimento. E os principais benefícios são o aumento da flexibilidade, força, tono muscular. O método de condicionamento físico proporciona a ligação do corpo e da mente, com ênfase no fortalecimento muscular. Ele trabalha principalmente aumentando a flexibilidade, que é uma valência física muito importante, inclusive para a funcionalidade. Aumenta a força muscular, mantém o idoso em forma, entre outros benefícios. Dona Ivania Amaral adotou a prática há um ano. A força há mais de um ano, porque é para melhorar a coordenadora motora, coordenação motora, o membro que eu caía muito. Aí depois que eu comecei a fazer Pilates, eu melhorei 100%. Qualquer pessoa pode fazer o Pilates, mas antes é importante realizar uma avaliação física. Todos os treinos são baseados na avaliação física. Então, na avaliação, a gente identifica quais são as principais necessidades, seja criança, seja adulto ou idoso, e a partir daí a gente monta um treinamento específico. Nas aulas de Pilates, todo o corpo é trabalhado. A atividade contribui para a melhoria da musculatura, além de contribuir no equilíbrio, muito afetado em pessoas acima dos 60 anos. Equilíbrio, então, respiração, equilíbrio, principalmente equilíbrio. Com o tempo ele vai se tornando mais difícil e aqui a gente tem a oportunidade de treinar esse aspecto. As turmas são reduzidas. Em média, elas contam com 3 ou 4 alunos. Assim, fica mais fácil fornecer um atendimento personalizado, de acordo com a necessidade de cada um. E ainda sobre saúde, a campanha de vacinação contra a poliomielite, o sarampo, terminaria nesta sexta-feira. Porém, o estado do Pará vacinou 64% do público-alvo e decidiu realizar um novo dia D para atingir a meta recomendada pelo Ministério da Saúde. Neste sábado, dia 1º, os 144 municípios paraenses devem realizar um segundo dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. A meta é que pelo menos 95% das crianças de até 5 anos de idade sejam vacinadas. Até o meio-dia de ontem, quarta-feira, 379.625 doses de vacina contra a poliomielite foram aplicadas em crianças de todo o Pará e outras 379.948 serviram para prevenir o sarampo no estado. Confira a meta alcançada em alguns municípios do estado. Em Belém, a meta de vacinação contra a poliomielite e contra a sarampo atingiu 61% da população. Em Ananindeua, 82% da população foi vacinada contra a poliomielite, enquanto a vacina contra a sarampo atingiu 78%. Em Santa Isabel, a porcentagem foi de 67% contra a poliomielite e 66% contra a sarampo. Em Castanhal, 61% da população foi vacinada contra a poliomielite e contra a sarampo. Em Caponema, a vacinação foi de 62% contra as duas doenças. Em São Miguel do Guamá, 64% da população foi vacinada contra a poliomielite e 58% foi vacinada contra a sarampo. Em Barca Arena, 60% da população foi vacinada contra a poliomielite e 59% contra a sarampo. E em breves, 39% da população foi vacinada contra a poliomielite e 40% foi vacinada contra o sarampo. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, a população brasileira passa de 200 milhões de pessoas, sendo que 17 municípios brasileiros juntos somam 45 milhões de habitantes, o equivalente a quase 22% da população total. Os três estados mais populosos estão na região sudeste do Brasil, sendo São Paulo o primeiro deles, com 45,5 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro com 6,7 milhões de habitantes, além de Brasília e Salvador, com cerca de 3 milhões de habitantes cada. Entre os estados com maior número populacional, também está o Pará, com 8 milhões de habitantes, sendo o nono estado mais populoso do país. Enquanto os estados menos populosos estão na região norte, sendo eles Roraima, com 576,6 mil habitantes, Amapá, com 829,494 mil, e Acre, com 869,265 mil habitantes. Entre os municípios de menor população apontados pela pesquisa, estão Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 786 habitantes, seguido de Borá, no estado de São Paulo, com 836 habitantes, e Araguainha, no Mato Grosso, com 956 habitantes. Ainda assim, o Brasil apresentou um crescimento populacional de 0,82% de 2017 para 2018. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444, você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, seja mais um e faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, o mercado de trabalho do psicólogo, as inscrições para voluntários da Cruz Vermelha, Parque do Utinga, opção de lazer e atividade física. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre ambiente no trabalho. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre profissões. Vamos falar de uma área do conhecimento que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, a psicologia. No Brasil, são mais de 300 mil pessoas que se dedicam a esta área que contribui para o entendimento do comportamento humano. Vamos conhecer um pouco mais sobre este profissional. Dúvidas, angústia, desconforto. Esses são alguns dos sentimentos a que todo ser humano está sujeito. Algumas vezes, é possível resolver tais questões em uma conversa com um amigo. Mas nessas horas, um psicólogo também pode ajudar. O psicólogo é aquele profissional que vai ajudar aquela pessoa, aquele grupo de pessoa, aquela instituição, na questão comportamental de uma pessoa. Isso porque faz parte da natureza desse profissional auxiliar aqueles que eventualmente precisem. A pessoa que vem para fazer o curso de psicologia, ela precisa gostar de entender o comportamento humano e ter uma predisposição, ou gostar pelo menos, de ajudar o outro. E isso é um dos pré-requisitos para ser um psicólogo. Essas aptidões, a Valdemira e o Celso têm. E foi por isso que eles escolheram o curso de psicologia. A princípio foi unir uma coisa na outra, porque a gente lida com criança, e às vezes a criança chega a uma questão que a gente percebe que vem de casa, que vem do lar. Mas se a gente não tiver, como eu vou dizer, uma capacidade de entender e de lidar com aquele problema, fica mais difícil da gente trabalhar como professor. Então, para mim, foi meio que aliar uma coisa na outra e tentar desenvolver melhor. Entender, por exemplo, que tem criança com síndrome de Down, ou tem criança com autismo, e lidar com elas sem saber, sem entender algumas coisas é difícil. Então, para mim, a psicologia está ajudando muito nesse sentido. Eu já tive uma experiência profissional que me induziu muito para essa área. Eu trabalhei três anos na saúde com um agente de saúde, então lidei diretamente com pessoas. Eu vi o quão necessário a pessoa estar bem, tanto fisicamente como psicologicamente. Para mim, isso foi essencial, porque as pessoas não estão com a sua sanidade, não estão plenamente, são, por problemas emocionais, problemas familiares, não conseguem ter uma vida tranquila também, saudável, mesmo estando fisicamente saudável. Então, para mim, eu vi essa necessidade de lidar com as pessoas dessa forma, de auxiliar, na verdade, dessa forma. No Pará, são 4.960 psicólogos, que passaram por um longo processo de formação, e agora podem, enfim, exercer a profissão. A formação de um profissional de psicologia, ela é toda colocada pelo Ministério da Educação e Cultura. A formação é feita em uma instituição de ensino superior, uma faculdade, uma universidade, uma escola superior, ou outras instituições semelhantes, e tem a duração de 10 períodos, ou seja, 5 anos. O caminho é árduo, mas não desanima quem optou por ele. Eu encontrei um lado na psicologia que eu não esperava encontrar agora, que a gente está sendo, na verdade, os novos psicólogos, os nossos próprios professores, porque a gente está tendo uma disciplina que antes não tinha, várias disciplinas, na verdade, que os psicólogos já formados não tiveram ainda essa oportunidade, que quem sabe tem que fazer outra pós-graduação para ter o que a gente já vai ter quando sair daqui. A animação é ainda maior quando o estudante de psicologia descobre o vasto campo em que pode atuar. O profissional formado em psicologia, ele pode, por exemplo, atuar na psicologia do trabalho, na psicologia hospitalar, na psicologia do esporte, na psicologia jurídica, na psicologia clínica, enfim, o campo é vastíssimo e está ampliando a cada dia que passa. Nos últimos anos, esse leque de possibilidades aumentou, principalmente porque, aos poucos, a profissão está sendo desmitificada. O campo de psicologia tem se expandido muito com novas áreas e também com novas demandas. Demandas que não existiam, que não eram tão presentes em décadas anteriores, como a de 90 ou até mesmo a primeira década do século XXI, agora se apresentam de forma mais premente. O mercado, ele tem se expandido bastante. Há algum tempo, aproximadamente 15 anos, não havia a obrigatoriedade de um psicólogo dentro do hospital. Agora já há. E dá ainda mais ânimo para quem está na faculdade. Eu já tenho, assim, algumas coisas na minha cabeça, alguns projetos que eu já estou me movendo desde já para conseguir terminar esse curso e já meter a mão na massa, assim. Mas a expectativa é boa, né? Tem alguns problemas, às vezes eu chego cansada, estressada, mas eu sou uma pessoa muito confiante e eu creio que eu vou dar muito certo. E falando em profissão e comportamento humano, tornar o ambiente de trabalho prazeroso, local de desenvolver habilidades e competências, é o ideal. No quadro de profissões desta semana, vamos falar sobre um tema pouco comentado, mas que é realidade em todos os ambientes de trabalhos, os conflitos e as emoções. Essa temática vem sendo trabalhada por psicólogos como inteligência emocional. É isso mesmo, Marcos, Larissa, e hoje a gente recebe o consultor de carreiras, Tiago Fernandes, que vai dar algumas dicas sobre como as pessoas podem utilizar a inteligência emocional para melhorar o ambiente de trabalho. Tudo bem, Tiago? Muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, o que é a inteligência emocional e como é que ela impacta no trabalho? Perfeito. Primeiro, na verdade, nós temos que olhar um pouco o mercado de uma maneira mais ampla e entender que por muitos anos se acreditou firmemente que o QI, que é a inteligência pura, aquela inteligência racional, onde a gente olhava, por exemplo, o jovem que se destacava na matemática, que tinha uma capacidade muito grande, racional, ele teria um sucesso no mercado. E hoje isso não é verdade. Então, o QI, que é a inteligência pura, aquela inteligência racional, hoje a pesquisa aponta que 20% do sucesso de um profissional depende dessa inteligência. Então, é um alerta. Apesar que a inteligência emocional hoje é um tema, é uma temática muito nova e os especialistas estão cada vez mais se aprofundando nesse assunto, mas é importante, sim, ressaltar o conjunto de sentimentos e de emoções que geram nesse profissional, nesse ser humano, isso é a tua capacidade de gerir e diagnosticar esses sentimentos e essas emoções e controlar, isso é a inteligência emocional. Então, você observa hoje muitas pessoas trabalhando, agindo por impulso, com sentimentos, por exemplo, como uma ansiedade, como uma raiva e até mesmo as frustrações que a vida e o mercado oferecem. Mas o grande desafio é como você lidar, é como você se recupera ou como você consegue fazer um bom trabalho criando um clima harmônico dentro do seu contexto profissional. Agora, existem alguns fatores que contribuem, que fazem essa inteligência emocional. Que fatores são esses? É, um dos principais, com certeza, é o autoconhecimento. Inclusive, é uma dica que eu deixo para quem quer desenvolver a sua capacidade e a sua inteligência emocional. Um autoconhecimento. Saiba quais são as suas principais emoções, os seus principais sentimentos. Como é que você lidar com a raiva, com a ansiedade, por exemplo. Um sentimento que hoje vem acontecendo muito é a ansiedade. E, geralmente, a ansiedade, ela acontece pela falta da paciência e as pessoas ficam ansiosas. Aí, de forma empírica, de uma forma bem simples de ser entendida, a ansiedade, ela é o excesso do futuro, onde uma pessoa, um jovem, está muito preocupado, extremamente preocupado, de uma forma exagerada, com o futuro. Será que vai dar certo? Será que se eu fizer essa faculdade, será que se eu fizer esse curso técnico, será que eu vou conseguir emprego? Será que eu vou conseguir ter o sucesso na área que eu escolhi? E esse excesso desse futuro acaba causando uma ansiedade. Então, um ponto muito importante na inteligência emocional é a sua capacidade do autoconhecimento. se conheça, saiba quais são os seus sentimentos mais fortes, os seus sentimentos que, de repente, predominam em você e, consequentemente, o segundo grande passo é o autocontrole. Ou seja, é muito importante você desenvolver uma capacidade que possa você controlar todos os sentimentos. Acabar com aquela história de dizer, caramba, poxa, por que eu fiz isso? Eu não estou me reconhecendo, eu não me conheço mais. E isso é um sinônimo que você não está desenvolvendo de uma maneira muito forte, muito ampla, a sua capacidade de autocontrole. Terceiro grande ponto, um ponto muito importante, é você desenvolver a sua capacidade de diagnosticar no ambiente de trabalho quais são e quais são, de fato, os pontos fortes e os pontos fracos dos sentimentos e emoções do teu colega de trabalho. O que eu chamo de empatia é a sua capacidade de se colocar no lugar do colega. Quando você percebe, quando você faz um bom diagnóstico das habilidades, dos sentimentos que o teu colega de trabalho tem, consequentemente você tem uma capacidade maior de interagir e de se relacionar. Eu costumo dizer, outro ponto muito importante, nunca confunda conflito com confrontos. Conflitos é apenas divergência de opinião num ambiente de trabalho onde você tem que ter a capacidade de entender que conflitos se faz necessário para você sair de uma inércia, para você sair de um conformismo. Isso motiva a sua equipe dentro do ambiente de trabalho. Confronto é briga, é discussão. Aí sim, aí você elimina o confronto, mas você permanece o conflito onde tem que ter através da sua inteligência emocional a capacidade de gerenciar os seus conflitos interpessoais e intrapessoais. Ou seja, aquele conflito interno com você, aquela frustração, aquele remorso que te cobra lá dentro do teu sentimento. É importante você entender que tudo que você pensa gera sentimento e o sentimento lhe gera uma ação. Eu até vou repetir, pensamento gera sentimento e que gera uma atitude. Então, tudo começa no teu pensar que, consequentemente, o teu corpo vai sentir e, como fim, você vai tomar uma atitude ou de estar acanhado ou de se frustrar ou de tomar uma atitude de forma audaciosa, de querer crescer na empresa e de se organizar. Outro ponto muito fundamental é você ter a capacidade de uma relação interpessoal. Saiba se relacionar com as pessoas. As pesquisas apontam que hoje não existe mais uma profissão que você chegue no seu ambiente de trabalho e trabalhe somente com você. Em algum momento, por uma profissão ou uma função que você esteja sozinho, em algum momento você vai precisar das pessoas se comunicar, se relacionar. Então, é muito importante dentro da inteligência emocional você desenvolver a sua capacidade de se relacionar relações humanas no trabalho. Isso vai contribuir e muito para que você possa desenvolver a sua inteligência emocional e, consequentemente, ter muito sucesso profissional. Agora, um dos momentos que a inteligência emocional é mais necessária é no momento de conflito, como você falou. Qual é a atitude ideal diante de um conflito dentro do ambiente de trabalho? Primeiro, o guia de passo é você entender que o conflito é algo normal, inclusive saudável e faz necessário para a empresa. Então, quando você absorve uma visão que o conflito se faz necessário e você desenvolve o seu autoconhecimento e conhece também os colegas de trabalho, você consegue desenvolver habilidades e competências e, acima de tudo, atitude para que você possa gerenciar esses conflitos. Então, entenda, é algo saudável, é importante. Nunca deixe virar algo pessoal, nunca deixe virar uma rincha, uma rivalidade. Aí sim, pode ter o risco de virar um confronto. Então, o confronto você elimina, mas o conflito você permanece. Volto a dizer, conflito é a capacidade que tem de divergência e a divergência é muito legal, é muito interessante. Imagina se for dentro da empresa todos os processos unânimes, as ideias foram tudo unânime. Isso é muito complicado. Então, elimine essa possibilidade de todo mundo concordar com todo mundo. Discorde, debate, discute, porque realmente o conflito é algo saudável e se faz se necessário para as empresas. Agora, uma coisa que se falava muito, pelo menos antigamente, era que o pessoal deveria ser separado do profissional. Isso realmente deve acontecer? De que forma isso deve ocorrer? Excelente pergunta. Por quê? Eu escuto muito falarem Ah, Tiago, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida como filho, como mãe, como pai. Gente, é muito importante você entender que não existe vidas, né? Até onde eu sei só os gatos que têm sete vidas. Nós, seres humanos, temos uma vida só. É importante você entender que nós temos facetas, nós temos eixos, nós temos a face, da vida profissional, face pessoal, face como pai, face como mãe. Óbvio, é importante ressaltar que a vida, o lado, o eixo, a faceta que vai sustentar os outros lados são, com certeza, a faceta profissional. Então, com certeza, a empresa, o RH, o empresário, ele sabe que não existe mais isso. Você entra e deixa os seus problemas lá fora e você vai trabalhar. Quem dera que fosse assim, né? Nós não somos robôs, nós somos seres humanos. volto a falar sobre inteligência emocional, ou seja, que é o nosso tema de hoje, a gente entende que nós temos sentimentos e que sentimentos que geram emoções e, consequentemente, vão nos gerar atitudes. Então, o RH de hoje, competente, está preparado para lidar e entender que nós temos sim sentimentos e emoções que essa história de dizer deixe teu problema lá fora e venha trabalhar, isso não existe mais. Óbvio, é importante sim que você saiba lidar com isso, saiba distinguir, saiba diferenciar essa situação de sentimentos e se tornar cada vez mais um profissional produtivo. Para finalizar, Tiago, quais são os benefícios de adquirir, de desenvolver essa inteligência emocional? Quando você desenvolve a sua capacidade da sua inteligência emocional, primeiro grande ponto, você consegue se controlar, agir por impulso no mercado que nós vivemos, extremamente competitivo e exigente, não vale a pena. Tanto na sociedade, na comunidade, no trânsito que você vive e dentro do mercado não é diferente. Para você ter uma ideia, nós temos hoje quase aproximadamente 14 milhões de desempregados. O Pará, nós temos hoje 5 milhões e meio de habitantes, ou seja, olha só, fazendo um comparativo para você enxergar o que é isso. Ou seja, muita parte, muitos profissionais têm qualificação, têm um curso técnico, têm uma graduação, têm uma pós-graduação, mas infelizmente, muitas das vezes, não sabem lidar com pressão, não sabem lidar com cobrança, aquela pressão que você tem, por exemplo, de bater metas, de alcançar o objetivo dentro da empresa. E muitas das vezes, eu escuto muito isso. Ah, poxa, eu não quero mais. Não quero mais porque tem muita cobrança, tudo o que eu faço é exagerado, o que eu faço não tem reconhecimento, ou seja, não tem equilíbrio emocional para lidar com cada situação. Então, sem dúvida, a inteligência emocional hoje é uma das ferramentas principais para que você possa ter um grande sucesso profissional e alavancar de uma vez por todas a sua carreira. O QI, eu volto a falar, que a inteligência pura ela é fundamental sim, ela é importante, a sua capacidade racional, você tem conteúdo, tem conhecimento, mas a maneira que você se comporta, que você se relaciona com as pessoas, isso sim, vai fazer uma diferença drástica, latente na sua carreira profissional. Ok, então Tiago, muito obrigada pelas suas informações, lembrando que se você quiser tirar dúvidas ou sugerir temas para as nossas entrevistas, basta mandar um WhatsApp para o número 98802-3444. Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. E agora vamos falar da agenda de cursos, concursos e estágios aqui do Nazaré Notícias. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a DEPARÁ, lançou na última quarta-feira, dia 29, o edital de concurso público que irá ofertar 50 vagas para cargos de nível médio e superior. Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao regime jurídico único do Estado. O regime de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos em disputa. O concurso conta com etapas de prova objetiva e discursiva previstas a serem realizadas no dia 21 de outubro. Já os candidatos de nível superior ainda realizarão outra etapa, a de prova de títulos. As provas serão aplicadas nas cidades de Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Altamira. As inscrições começam no dia 30 de agosto e encerram às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de setembro. Estão sendo feitas exclusivamente pela internet através do site www.institutoaocp.org.br. Para Belém estão abertas também as inscrições para o concurso público da Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA. São ofertadas 563 vagas para cargos de ensino médio, técnico e superior. Os interessados em participar do certame deverão acessar o endereço eletrônico www.aocp.com.br até às 23 horas e 59 minutos do dia 10 de setembro de 2018, observando o horário oficial de Brasília. A previsão é que as provas objetiva e discursiva sejam aplicadas na cidade de Belém no dia 21 de outubro de 2018. O Instituto Evaldo Lodio e IEL está recebendo currículos para estágio na área de ciências contábeis. Entre os requisitos para preencher a vaga estão que os estudantes devem estar cursando a partir do quarto semestre. O candidato também deve ter disponibilidade para estagiar em Benevites. A vaga é destinada para pessoas com deficiência. Os interessados devem enviar currículo para encaminhamento arroba iel traço pa ponto org ponto br com o título contábeis pcd. Para mais informações ligue 4009 4713 ou 4009 4712. E o curso de educação física da Universidade do Estado do Pará está com inscrições abertas para a realização de atividades físicas e esportivas. O objetivo é prevenir complicações de saúde na população. Então, qualquer pessoa pode se inscrever. Não é isso, Juliana? É isso mesmo. Qualquer pessoa com mais de 5 anos de idade poderá se inscrever para participar das práticas esportivas oferecidas pela UEPA. Entre as modalidades estão futsal, basquete, vôlei, condicionamento físico, ginástica artística, ginástica, dança moderna, karatê, ginástica rítmica, judô, atletismo, pilates, saltos ornamentais e atividade funcional para idosos. Para se inscrever, é necessário apresentar duas fotos 3x4, comprovante de residência, cópia do RG e CPF, além de um atestado médico indicando que está apto a realizar atividades físicas. No caso das crianças, também é necessário apresentar a certidão de nascimento e o documento dos responsáveis. As inscrições devem ser feitas até o final de setembro de forma presencial no Polo da UEPA na Avenida João Paulo II, número 817. Nem todas as modalidades são gratuitas. Então, para mais informações, basta ligar 3213-5777. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. A agência distrital de Coraci promoverá na terça-feira, dia 4 e na quarta, dia 5, o tradicional desfile cívico escolar que celebra a independência do Brasil. O local de concentração dos alunos será a travessa Itaboraí entre as ruas Manuel Barata e Padre Júlio Maria e a rua Manuel Barata entre as travessas Itaboraí e Souza Franco. A CEMOB organizará um esquema especial de trânsito para os dois dias de desfiles. Serão interditadas das 7 da manhã a 1 da tarde a rua Manuel Barata entre a travessa Berredos e a avenida Doutor Lopo de Castro e todas as transversais que fazem cruzamento com a via. O evento que terá o palanque oficial montado em frente à sede da agência na rua Manuel Barata. A programação do desfile está prevista para se iniciar às 8 da manhã com o hasteamento do Pavilhão Nacional. De acordo com a coordenação do evento são esperadas 20 mil pessoas de 40 instituições inscritas para participar dos dois dias de desfile. E vamos falar de Sírio de Nazaré. Faltando menos de 50 dias para o Sírio de Nazaré o baixo número de inscrições para voluntários da Cruz Vermelha tem preocupado a organização. Até o momento menos de 300 pessoas se voluntariaram para ajudar nos serviços médicos e nas procissões. A Cruz Vermelha atua há mais de 30 anos no Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. O órgão presta serviços à população que participa das procissões nazarenas de forma gratuita. Todos os anos o órgão abre inscrições para novos voluntários e faz treinamentos com os antigos e novos membros. Mas poucas pessoas se voluntariaram para o trabalho esse ano. Apenas 20% dos inscritos no ano passado. Então caso você tenha interesse em colaborar como voluntário no projeto Sírio da Cruz Vermelha basta se dirigir até a sede da instituição com documentos de RG, CPF e comprovante de residência. No caso de candidatos entre 15 a 17 anos é necessário ainda estar acompanhado dos pais ou responsáveis. Após a inscrição o voluntário passa por um treinamento específico com aulas teóricas e práticas que serão realizados durante as manhãs de sábados e domingos na Escola Estadual Santo Agostinho em Belém. As inscrições seguem até o dia 30 de setembro. Agora vamos falar de uma oportunidade para as pessoas que irão prestar vestibular este ano. O Pré-Vestibular Municipal de Belém está com inscrições abertas para novos estudantes. São 147 vagas distribuídas em três turnos diferentes. Juliana Brito tem mais informações. É isso mesmo. Ao todo são 22 vagas para o turno da manhã 47 para o turno da tarde e 78 para o turno da noite. Ou seja, ainda tem oportunidade de conseguir essa vaga. Vamos conferir agora a documentação necessária para fazer a inscrição. Para se inscrever é necessário comprovante de concluindo o ensino médio ou um certificado de conclusão de que estuda ou estudou em escola pública durante o ensino médio, boletim do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Aqueles candidatos que nunca fizeram o Enem deverão levar a cópia do histórico escolar apresentando as notas de matemática e língua portuguesa e para quem estudou todo o ensino médio em rede privada com 100% de bolsa integral terá que levar a cópia do documento da bolsa assinada pela direção financeira da instituição. Todos esses documentos devem ser levados até a sede do pré-vestibular municipal localizado na Alcindo Cacela número 2144 entre Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado. O atendimento é de segunda a sexta-feira de 8 da manhã até as 8 da noite. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. O nome dos estudantes que poderão assistir às aulas no pré-vestibular municipal de Belém será divulgado no dia 2 de setembro no site www.belém.pa.gov.br barra pré-vestibular após análise da documentação dos estudantes inscritos. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. No município de Redenção Sudeste paraense a sexta-feira será de muito sol. Essa previsão deve se estender até o final de semana. A temperatura varia entre 22 e 34 graus. Já no Nordeste paraense no município de Garapéaçu a previsão é de sol com poucas nuvens para esta sexta-feira. Já no final de semana o tempo fica um pouco mais quente. O sol deve predominar e estão descartadas as possibilidades de chuvas. A temperatura varia entre 22 e 34 graus. E em Salinópolis também no Nordeste do Pará durante toda a sexta-feira e até o final de semana a previsão é de sol com poucas nuvens. A temperatura varia entre 25 e 30 graus. A sexta-feira será de sol entre nuvens no município de Parintins no estado do Amazonas. No final de semana a previsão é de céu carregado por nuvens. Pode chover em áreas isoladas. A temperatura varia entre 26 e 34 graus. Em Tangará da Serra no estado do Mato Grosso o dia começa com sol e poucas nuvens. No final de semana a previsão é que o tempo fique parcialmente nublado. A temperatura varia entre 24 e 38 graus. Já em Santana não há pá a sexta-feira será com sol e poucas nuvens. No final de semana o tempo fica um pouco mais nublado mas sem previsão de chuvas. A temperatura varia entre 27 e 31 graus. Desde que foi inaugurado em março deste ano o Parque Estadual do Tinga ganhou o gosto popular do público principalmente os que apreciam a natureza e a aventura. A área está inserida dentro da região metropolitana de Belém e o espaço conta com condições ambientais e paisagísticas consideravelmente preservadas. Um lugar paradisíaco cercado de natureza. Não é à toa que o Parque Estadual do Tinga tem atraído um grande número de visitantes. O Pedro é um deles e foi ao local pela primeira vez. Eu estou gostando muito da primeira vez que eu vim aqui e eu estou gostando muito do espaço é um espaço muito bom para descansar principalmente para a gente que vive em uma cidade que é um caos muito movimentado. Vindo para cá é um lugar muito relaxante e parando um pouco para analisar é um silêncio total a gente meio que descansa bastante. Então é um excelente local de descanso para relaxar para toda a família e amigos. A unidade de conservação possui mais de 13 quilômetros quadrados e entre as diversas opções o destaque vai para o contato direto entre o homem e a natureza. Então a gente tem uma estrutura agora nova reaberta desde março onde as pessoas podem vir ter um contato melhor com a natureza ter uma atividade esportiva turística onde posso apreciar o lago e toda a nossa atrativa da biodiversidade local. Com uma rica diversidade e espaço aberto ao público o Parque do Itinga tornou-se um dos locais mais procurados da capital paraense além de caminhar quem vai ao local pode andar de patiz e uma das opções mais procuradas é a bicicleta. Mas não são apenas essas alternativas o Parque oferece também passeios guiados. Autorizado pelo Parque várias atividades aqui com condutores de trilha com atividades de aventura então hoje as pessoas podem vir aqui tem rapel para fazer tem o boia cross tem bicicletas também para alugar dá para fazer uma corrida uma caminhada trazer as crianças então hoje a gente já tem aqui uma estrutura para receber as pessoas e atividades também muito interessantes. Caminhar por toda a extensão do parque vale a pena no final do percurso os aventureiros podem recuperar o fôlego no recanto da volta e quem sabe fazer aquela selfie aproveitando a beleza exuberante dos lagos. Eu gosto de andar de bicicleta de caminhar é um local maravilhoso que oferece uma segurança maravilhosa para a gente é um local tranquilo muito família e a gente anda com tranquilidade é um local seguro e nós gostamos muito de andar de bicicleta caminhada quem quiser admirar a paisagem pode se acomodar no gazebo dos namorados um ótimo espaço para colocar o papo em dia e você está esperando o que para fazer uma visitinha 6 horas da manhã o parque está aberto então todo mundo convidado nas primeiras horas que é a mais agradável e o parque encerra fecha as portas às 17 horas então a partir de 17 horas as pessoas que estão aqui dentro só vão saindo já vai orientando as pessoas e às 18 horas a gente encerra todas as atividades e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens é só enviar para o nosso whatsapp número 9 8802 3444 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocesso de belém seja mais um e faça parte da família nazaré ligue 4006 9211 e o nazaré notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá até lá tchau tchau tchau